Bom dia, gente! Agora já são 4h30 da manhã. A gente já tá aqui esperando o nosso ônibus, que hoje a gente vai pros Canyons de São Francisco. É um dos passeios que a gente tava mais ansioso em fazer. Ele é meio longo, né? A duração dele é de 5 a 6 horas até chegar lá. Mas pelo que eu vi na internet, todo mundo fala que vale muito, muito a pena. Agora vamos ver mesmo, né? Se vale a pena, se é do meu gosto o passeio. Mas eu acho que a gente vai gostar bastante. E a gente quase não foi, por conta do corrido de ontem. Mas aí de noite eu já fiquei bem melhor. E agora eu também acordei sem passar mal. Então aproveitar, né? Que eu melhorei pra gente conseguir curtir esse passeio. A meca da torta é a hora que começou a obra. E aqui foram necessários cerca de 12 a 13 minutos pra trabalhar em Antina. Aonde foi colocadas as cabeças de Lampião, Maria Bonita e dos capangas, né? Dos homens de canto 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 de Lampião. Dizem que Dom Pedro II, quando passou por aqui, dormiu aqui nessa casa por três noites. Nessa aqui, ó. Nessa escadariazinha aqui. Dormiu por três noites e cada noite com uma mulher diferente. E conta a história, não sei também se é... Entendeu? Uma rapidez, é muito legal ali, ó. Aí logo quando ela entrou, ela conseguiu se segurar nas pedras, mas eles não conseguiam. Aí ele foi arrastado, entendeu? A gente já chegou aqui no restaurante Carrancas, que é onde a gente vai almoçar. E é onde a gente pega o catamarã pra ir pros canos. A viagem deu mais ou menos o quê? Umas cinco horinhas, Dom? Não, não. Umas quatro e pouco. Deu umas quatro horas e pouco. Deu menos de cinco. Foi bem rapidinho. Eu não senti nada até eu só dormir. Eu tomei um remedinho, então acabei dormindo. Então a gente tá aqui esperando o nosso almoço. Daí a gente vai almoçar antes de ir pro passeio, pra quando voltar do passeio já ir embora, né? A gente chega cedo no hotel. Vou mostrar pra vocês aqui os valores do restaurante que a gente tá aqui nos canos. A gente tá no restaurante Carrancas. Achei o preço bem ok. Assim, por ser de praia, o valor tá muito bom. No saldo desse lado também. Daí quem quiser ver certinho, tira um print que daí consegue ver melhor, ó. Esse é o meu estilo! É o Rio Rumo Bratão do Brasil! E eu acabei não falando pra vocês, mas no caminho daqui, o motorista parou em Piranhas, que é a última cidade de Alagoas, né? Porque agora onde a gente tá já é Sergipe. É dessa cidade bem pequenininha, uma cidade histórica. Parece muito Paraty. Até filmei um pouquinho pra vocês lá a feirinha, mas era bem pequeno. Foi só o tempo mesmo de ficar um pouco a perna pra continuar a viagem, né? Se o vídeo ficou bom, eu vou deixar no próximo aí, um vídeo pra vocês verem como que é lá. E chegou a nossa comida, porém o escondidinho tem muito queijo. Eu vou ter que tirar a maioria do queijo pra comer e a parte do frango é legalzinha. A gente já entrou aqui no catamarã. A previsão de saída aqui é meio-dia. Agora é 15 pra meio-dia. A previsão do passeio é de 3 horinhas, então vamos ver como que vai ser. O passeio que a gente comprou tava incluso o transfer e o catamarã, tá? A única coisa que não tá incluso era o almoço e se eu quiser andar num barquinho menor pra conseguir ver melhores os cânios e tudo. Provavelmente a gente vai comprar também. Mas o catamarã já tava incluso. De uma forma rápida e brusca. Esse processo químico e físico me dá a impressão do novo tecido montado à mão, colocando pedras sobre pedras. O morro reserva este nome, pousando represálios de habitats, laracraguejilhas, escorpiões, cobras, como coral verdadeira, coral falsa, corricão, cascavel, entre outros. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente parou aqui na primeira parada, né? Primeira e única. de banho. Agora a gente vai descer pra fazer o passeio do barquinho pra entrar mais nas grutas. Vamos ver como vai ser. Já estamos protegidos. Se tem capacete, já fica preocupado. E ainda tem um colete pra gente ir no barquinho, mas é mais por segurança mesmo. Vou mostrar pra vocês o barquinho que a gente vai. Esse é o barquinho que a gente vai, um desses, né? Eu vou tentar sentar na frente pra eu conseguir filmar bem. Mas, ó, é 20 reais por pessoa. Pelo que eu entendi, é 10 minutos de passeio e entra no meio lá das pedras. Eu tô passando mal, tô com enjôo, tô com tontura e eu não tô com medo. Agora eles aqui, tá morrendo de medo. Água. Mas você não tá nem na água, você tá com colete, tá no barquinho. Vai, vai, vai seguir lá, você vai banhar. Ele tá com medo porque eu tentei, eu esperei duas embarcações saírem pra eu ficar aqui na frente. Ele falou, nossa, ele conseguiu o que você queria mesmo, hein? Pedroso. 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 Música Já passou sua medo? Já passou sua medo? Está acabando, está passando. Pronto. Agora está na água, não está mais no barco. Sobreviveu ao passeio. Esse aqui é bom, acho que é gostoso. É, agora a gente entrou aqui. Eles chamam de piscina, né? Mas eles limitam o espaço aqui para a gente nadar. Tem 10 metros de profundidade, então a gente tem que usar o espaguete porque a gente não sabe nadar. Mas que nem se soubesse, é ruim ficar o tempo inteiro boiando. Vou tentar mostrar aqui embaixo para vocês que a água é bem clarinha. Fala, ficou tudo embaçado. A parte boa é que não tem peixe para ficar gritando. A água é bem quentinha, bem gostoso. E olha que hoje nem está sol nada. A gente está pegando um tempinho com chuva na vinda. Mas bem gostoso. Aí, Sidney, olha. 10 metros de profundidade, olha. Se você tem que ficar, olha. Eu também não sei nadar não, fião. Aqui, olha. Augusto, você é louco? Mostra a profundidade, espera aí. Nossa, apareceu só a minha perna. E acabou. É aqui que a gente está na piscina, olha que gostoso. Agora a gente vai subir para acabar o passeio e pegar mais 6 horas de estrada. Quem chama essa criança para vir embora? Já está chamando a embarcação. Ele está aqui nadando ainda, gente. Mas não tem como, né? Olha que lindo que é. Ai, dá vontade de ficar mais tempo. Tem mais dois barquinhos para ver. E já acabou o nosso passeio de catamarã. E já acabou nosso passeio de catamarã. Já estamos indo embora. A gente está aqui bem na pontinha do barco. Para filmar um pouquinho para vocês. Mas, nossa, que passeio gostoso. Vale muito, muito a pena. Vamos lá. Tem mais um chão. Tem mais um chão. Tem mais um chão. Tem mais um chão. E o nosso chão está no chão. Tem mais um chão. Tem mais um chão. Tem mais três bens. Gente, a gente estava aqui. A gente andou tudo isso aqui. E vieram parar aqui Mas vale a pena Seis horas e meia depois Pensa numa aventura A gente viajou mais de cinco horas Até Maceió E quando a gente chegou aqui Já pedimos pra deixar direto a gente na feirinha aqui Pra ver se a gente encontra alguma lembrancinha Pros meus pais, pros meus sogros Então a gente tá olhando aqui Vou filmar um pouquinho pra vocês como que é a feirinha daqui Boa noite Pronto, mãe Seu pratinho tá comprado Agora aqui a gente tá no pavilhão de Pajuçara Na frente tem a feirinha de artesanato Então aqui no bairro tem duas feirinhas Sendo uma que é Esse pavilhão que é fechado E outra feirinha mesmo mais aberta Assim, tudo, tudo é muito parecido, sabe? Se você estiver caçando uma coisa específica Daí tem que procurar bastante Que nem minha mãe Ela faz coleção desses pratinhos E eu queria uma coisa diferente Então a gente teve que caçar Pra conseguir um bonito que eu queria Mas se você quiser só uma lembrancinha mesmo Primeiro que você for você vai conseguir Porque é tudo bem parecido mesmo Esse artesanato eu acho a coisa mais linda Olha esse, que bonito Qual que é o valor? Era R$280,00 Olha que lindo Linda de vinho, sei que amor Ó, então a gente tava nesse pavilhão aqui Aqui de Pajuçara Agora a gente vai voltar pra feirinha Ali na frente A feirinha é aqui Depois de torrar meu dinheiro em lembrancinha A gente veio aqui comer um crepe Que o crepe é levinho, né? Não tem massa Ele é bem levinho pra poder comer O Augusto também pegou um E a gente pediu nessa barraquinha aqui Nesse trailer E nesse complexo aqui Cheio de trailer Que a gente tá vindo Que é bem gostoso A ideia era comer um hot dog hoje, né? Mas eu não quero abusar, né? Porque amanhã a gente vai pra São Miguel E é longinho e tudo Então eu vou tentar 100% Quem que eu tô com dor? Desse moço aqui Vai lá buscar Gente, o Augusto não dormiu nada Nem pra ir, nem pra voltar E eu ainda deitei no colo dele Pra dormir Daí quem não dormiu Coitado Chegando o nosso crepe Qual que é o meu? Esse Opa Enfim Chegamos no hotel Tá muito cansado, amor? Tadinha Tá muito cansado Eu nem tô com sono Mas eu tô cansada Mais um dia que eu encerro o vlog Aqui deitado na cama Mas é que eu tô muito cansada O Augusto tá no banho Tô esperando ele sair Pra tomar banho também Mas o passeio hoje Foi muito, muito legal A gente tava com uma expectativa Muito alta pro passeio Geralmente Quando a gente tá com uma expectativa alta É difícil superar, né? E com certeza o passeio superou A gente fez o passeio, né? Dos cânions E a gente foi de vã E isso eu fiquei um pouco preocupada Porque eu não tava muito 100% ainda Tava com muita dor na barriga Assim como fosse uma cólica, sabe? Eu acho que por conta de vontade Indo muito no banheiro ontem Então eu tava com essa dor ainda Então quando chegou a vã Falei, putz, e agora, né? A vã geralmente é mais dura e tal Mas a vã foi super confortável A gente teve sorte que a gente ficou lá no último Então eu consegui deitar Então quando eu comecei a passar um pouco de mal Eu deitei e dormi a viagem inteira Pra ir deu mais ou menos umas 4 horas e meia E pra voltar deu um pouquinho mais de 5 Então isso foi muito tranquilo pra mim Eu não passei mal nem um pouco na viagem Até quando eu tava indo Eu tava meio que sem sono Porque a gente dormiu muito cedo ontem Então eu tomei um remédio, um plasil Daí deu mais sono em mim Então eu dormi tranquilamente Depois vocês viram que a gente almoçou lá, né? E fizemos o passeio do catamarã Eu achava que o catamarã era inteiro nos cânions E não é Eles até mudam a música, assim, quando entram nos cânions Uma música toda emocionante, assim Porque muda totalmente o cenário Então a parte dos cânions mesmo Eu acho que deve ter uns 25 minutos, mais ou menos De duração Antes disso é só o Rio de São Francisco mesmo O passeio de barco que eu falei pra vocês O barquinho é 20 reais por pessoa Tem 10 minutos de duração É 10 minutos, sim, contado no relógio Mas acho que nem precisa ser mais que isso mesmo Porque eles entram bem embaixo da gruta Eu mostrei pra vocês Tem uma hora que a gente tem que baixar um pouco a cabeça, assim Pra passar Então tem uma experiência bem legal E a parte também de ficar lá na água é bem gostoso Meu cabelo nem tá duro Porque é rio, né? Não é mar hoje Mas enfim, gente O passeio vale muito, muito a pena Eu não vou lembrar o valor de cor Eu vou pausar o vídeo e procurar aqui pra falar pra vocês Acabei de ver aqui A gente pagou 265 por pessoa Pra fazer esse passeio Porque era mais longe Mas lá estava incluso o catamarã Só o barquinho de 20 reais por pessoa Que não estava incluso, tá? É um valor bem mais alto, assim É o passeio mais caro que tem aqui em Maceió Por conta da distância, né? Porque a gente chega até Sergipe Então tem esse adendo aí Mas vale muito a pena, tá? Esse passeio não fechou pelo Prime Gourmet Porque não tinha A única coisa que tinha no Prime Era o valor do catamarã Mais barato Mas assim, eu tinha que pegar em outro restaurante E eu não encontrei nenhuma agência Que fazia pra esse restaurante Que era o Castanho A gente ficou no Carrancas Acho que é isso o nome Eu falei pra vocês no começo do vlog, né? Mas acho que é Carrancas o nome E lá não tinha nenhuma promoção Tá? Então a gente teve que pegar o valor inteiro mesmo Mas como a gente tinha economizado com outros passeios O valor ficou ok Até assim, quando a gente soma todo o valor do passeio Ficou um valor, assim, que geralmente a gente gasta mesmo Só que esse passeio eu tinha visto Acho que no Instagram, assim Apareceu pra mim Quando eu mostrei pro Augusto O Augusto falou Não, a gente tem que ir É muito legal e tal Quando eu falei o valor pra ele Nem achou muito caro Então a gente super foi, né? Mesmo sendo longe Mesmo sendo um pouco cansativo Mas assim Mesmo ter ficado doente ontem A gente já ia tirar esse dia de descanso, né? Por conta desse passeio Então se você quiser fazer esse passeio aqui Pra Maceió, né? Aqui em Alagoas Eu recomendo isso Um dia antes você tirar o dia off Tipo, fica no hotel Curte a piscina Curte a praia aqui por perto mesmo Não faça nenhum passeio muito longo Porque ele é um pouco cansativo sim, tá? A gente ontem dormiu bem cedinho Tipo, 10 horas da noite a gente já tava dormindo Pra conseguir levantar 3h30 da manhã Então Tem que se programar bem Pra fazer esse passeio Eu vou encerrar esse vídeo Que eu tô só falando meio mole já De canseira Então, gente Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Comenta aqui a parte que você mais gostou Dessa viagem O que você achou de tudo isso E amanhã tem mais vlog Tá bom? Então, grande beijo Fica com Deus E até amanhã E aí E aí E aí E aí Obrigado.